Me leva, ó Beto me leva pra ela Me leva, me faça ficar junto dela É desse amor que eu preciso, preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo pra não te perder Tudo nasceu de brincadeira Nas cordilheiras da ilusão Veio no vento sem destino Amor menino fez paixão Foi me invadindo pouco a pouco Me deixou louco de prazer Depois sumiu no mesmo vento Fiquei aos poucos sem você Deixou marcar no seu sorriso E não me deixa te esquecer E me tirou do paraíso Sem um sentido pra viver Me leva, me leva, me leva, ó Beto me leva pra ela Me leva, me faça ficar junto dela É desse amor que eu preciso, preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo pra não te perder Me leva, me leva, me leva, vem comigo, ó Beto me leva pra ela Que humolhada Me leva, me faça ficar junto dela É desse amor que eu preciso, preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo pra não te perder